Então, crianças, algumas pessoas acreditam que as bruxas usavam caldeirões para fazer as suas poções mágicas. Luna, você não acha que a professora nefasta anda muito estranha? Ela está até parecendo uma bruxa. Bruxa? Claro que não, Rony. A professora nefasta sempre foi meio estranha. Eu não sei. Ela está cada dia mais suspeita, tá? E olha, eu confesso, eu mal consegui dormir essa noite pensando nisso. A professora nefasta é uma bruxa. Quer saber, Rony? Eu acho que você está assistindo muito filme de bruxa. Isso sim. Ei. Talvez só um pouquinho, tá? Talvez eu tenha virado à noite assistindo filme de bruxa e isso está me dando um certo soninho, tá? Rony! Rony! Luna! Então vocês descobriram meu segredo? Do que você está falando, professora nefasta? Ah, Luna! Você sempre tão ingênua. Descobriram que eu sou uma bruxa! Agora, vocês dois não terão escolha. Estarão presos aqui para todo sempre! Eu falei, a professora nefasta é uma bruxa! Silêncio! Agora, eu exijo muito silêncio. Vamos começar o primeiro desafio. Desafio? Vocês querem me escapar, não é? Sim, professora nefasta! Ok, criem uma poção de invisibilidade e talvez, eu disse, talvez, eu deixo vocês irem. Poção de invisibilidade? Como que a gente vai fazer isso, Rony? Você já fez uma poção de bruxa antes? Não, eu não faço nem ideia do que é isso! Bom, temos aqui um livro. Vamos descobrir. Vai! Aqui, Rony! Olha só, a gente vai precisar de baba de sapo. Certo! Veneno de cobra. Aqui está! E também, vômito de lagarto. Ah, é esse aqui! Certo, Rony! Vamos começar! Por favor, baba de sapo. Aqui está! Aqui! Que cheiro horrível! Muito bom! Próximo... Veneno de cobra! Aqui está! Toma cuidado, hein? Ai! Que medo! Ai, veneno de cobra! E por último, vômito de lagarto! Ok! E agora? Eu acho que você tem que mexer tudo. Igual as bruxas mesmo, sabe? Claro! Vamos lá! Isso! Boa, Luna! Está borbulhando! Olha isso! Está funcionando! Espera! Que isso? Ah! Eu acho que não funcionou, Rony! Droga! Espera! É um feitiço de invisibilidade, não é? É um feitiço de invisibilidade, não é? Nós usamos baba de sapo, veneno de cobra e vômito de lagarto, né? Sim! Luna! Está faltando um ingrediente! O mais importante de todos! Que ingrediente é esse? Bafo de lagartixa! Olha, Luna! Está funcionando! O que é isso? Está funcionando! O que é isso? Ah! Deu certo! Conseguimos! Luna! Agora a gente só precisa provar um pouquinho para a gente ficar invisível, tá bom? Espera aí, espera aí! Como você sabia disso? Eu assisto muitos filmes de bruxa, tá legal? Agora só precisamos bebê-la, vai! Vai! Uhum! Ai, senhor! Sentindo alguma coisa? Eu estou me sentindo um pouco estranha! Olha! Está fazendo efeito! Está funcionando! Luna! Vamos ficar invisíveis! É isso! Vamos dar um fora daqui! É! Shhh! Luna, me segue! Não faz nenhum barulho, tá? Tá bom, Rony! Agora só falta abrir a porta! Boa! Boa! Não tão rápido, assim! Abracadabra! Nariz de cabra! Desfaça o feitiço dessas crianças levadas! Oi! Que bom que voltaram! Esse foi o primeiro desafio! Agora, vamos para o próximo! O que é isso? Desafio 2! Este é um livro de feitiços! Nele tem 5.722 palavras mágicas! Qual é o desafio? Vocês vão descobrir a palavra mágica certa! Que abrirá essa porta! E vocês estão livres! Ok! Ok! Rony, vamos lá! Aqui tem várias palavras mágicas! Acho que a gente pode começar a falar todas! Por exemplo, é... Não! Luna, Luna, para! Cada palavra mágica que você lê vai fazer um feitiço diferente! Nós precisamos acertar a palavra, entendeu? Mas como você sabe disso? Eu assisto muito filme de bruxa, tá legal? Ai, tá legal! Então, como será que é? Tem tantas! Que tal essa aqui, hein? Raios e trovões! Ok! Não era essa, Luna! É, com certeza não! Deixa eu ver! Ai, vai lá! Essa aqui! Caldeirão aberto é calor do deserto! Que calor! Ai, Rony, meu Deus! Luna, rápido! Precisamos de um feitiço que vá fazer frio! Ok! Acha logo! Aqui! Vai! É, gelo, geleira, pinguim, geladeira! Boa! Ai! Luna, agora tá muito frio! Ai, Rony, eu não aguento mais! Me dá isso aqui! Ai, eu preciso de outra! Ai, rápido! Esse! Vermelho das rosas azul do mar! Faça o mundo sem cores ficar! Rony, olha o que você fez! Essa não! Eu tô toda sem cor! O meu lacinho! Eu tô todo preto e branco! E eu tô toda branca e preto! A gente parece até um filme antigo! Ai, volta com as cores! Ai, Rony, me dá isso! Aqui! Tempo, tempestade, molhando sem parar! Faça a chuva nunca mais acabar! Ai, essa não! Luna! Agora vamos ficar todos molhados! Me dá isso aqui! Eu vou desfazer tudo, vai! Aqui! Abra, cadabra, pelo de gato! Desfaça tudo bem rápido! Legal! Bem melhor assim! Certo! Mas é o seguinte! Agora precisamos encontrar a palavra certa, entendeu? Não podemos brincar com palavras mágicas! Coisas erradas podem acontecer! Eu sei, Rony, mas tem milhões de palavras! Aqui! Pata ferradura, chave fechadura! Conseguimos! Vem, Luna, vem! Certo, Luna! Vamos embora daqui! Vamos! O que foi? Rony! Luna! A porta tá trancada! Ai, essa não! Acharam que ia ser tão fácil assim, não? Não é? Vocês ficarão aqui para sempre! Não vamos desistir, professora nefasta! A gente vai sair daqui, custe o que custar! É! Hum, deixa eu ver uma coisinha! Raios e trovões, não deem sossego! Transformem a Luna no você! Não, 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 não! Luna, não! O que você fez? Agora é a sua vez, Rony! Eu vou transformar você num sapo! Não, não, por favor, não! Não, não, um sapo, não! Verde! Com olhos grandes! Que não lava o pé, porque tem chulé! Um sapo, não! Não, 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 não! Moscas furando o pé chulésento Transformem no Rony, num sapo fedorento! Não! Ufa! Isso foi só um sonho! Rony, você tá bem? Você tava falando umas coisas estranhas e se mexendo? Luna, eu tive um pesadelo horrível! Eu sonhei que a professora nefasta era uma bruxa! E ela tinha nos prendido aqui na sala de aula e não ia deixar a gente escapar! Foi tão real! Ai, Rony, fala sério! Você realmente precisa parar de assistir esses filmes de bruxa! É, talvez você tenha razão, Luna! Eu acho que eu exagerei achando que a professora nefasta é mesmo uma bruxa, né? É claro! Crianças? Tocou o sinal? A aula terminou? Nos vemos amanhã! Bons sonhos, Rony! Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre!